Música Senhores passageiros, o tempo de voo até Buenos Aires será de 1 hora e 24 minutos. Lembramos a proibição de um para-bord que os toaletes são equipados com detentores de fumaça. Os cintos de segurança deverão estar afivelados enquanto estiverem sentados. Esta aeronave dispõe de 3 toaletes, 1 na parte dianteira e 2 na parte traseira, sendo um deles de uso exclusivo feminino. Agradecemos sua presença e pretendemos proporcionar-lhes uma excelente viagem, obrigada. Senhoras e senhores, o tempo para Buenos Aires será de 1 hora e 25 minutos. Música 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 Música